A Rainha Elizabeth tem uma dublê que a substitui de vez em quando. Nem sempre ela pode comparecer a todos os eventos. E há mais de 30 anos, conta com uma sósia para representá-la. Ela, Slack, é quem toma o lugar da rainha quando é preciso. Ela é 14 anos mais nova e, olhando assim, não tem muitas semelhanças com a rainha. Mas foi escolhida por alguns detalhes. As duas têm altura, tom de pele, cabelo e pesos similares. E não ser idêntica à sua majestade foi fundamental para ela ocupar o posto. A stand-in não é uma olhada, eu não vejo como a rainha, mas eu tenho a mesma forma de stature e de altura. Tudo começou quando Elizabeth II passou a reclamar de cansaço nos eventos. Em alguns deles, era preciso ficar em pé por horas, ou mesmo debaixo de um forte sol. Além disso, algumas cerimônias exigiam ensaios prévios. Ou seja, era preciso passar duas vezes pela mesma situação. Com as transmissões para a TV, vários testes também precisavam ser feitos. Luz, posição das câmeras, enquadramento. Mas a agenda da rainha sempre lotada era um problema. Para liberá-la desses compromissos e ainda fazer uma marcação perfeita, surgiu a ideia de contratar uma substituta. Ela trabalhava na BBC e assumiu o posto por acaso, em 1988. Quando vira a rainha, ela, Slack, tem algumas obrigações a cumprir. Ela não pode se sentar no trono real, por exemplo. E é proibida de falar qualquer coisa durante os ensaios. Nem precisa dizer que fingir ser a rainha também não é permitido. Deve ficar bem claro para quem assiste que se trata de uma dublê. Como o trabalho é uma prévia de qualquer evento, ela precisou estudar o ritmo e o jeito de Elizabeth. Desde os gestos mais comuns até a forma como ela anda. No total, ela já foi chamada mais de 50 vezes para substituir a rainha. E faz o trabalho com muito entusiasmo, porque é apaixonada pela família real. Porém, ela ainda não conheceu a rainha pessoalmente. Mas não vê a hora desse dia chegar. Uma substituta muito fofa, não acha?